Olá galera da Encartar, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Eric Reis, esse aqui é o Curitiba Connection, um evento da cultura curitibana que mostra um pouco de tudo aquilo que acontece em Curitiba. No Curitiba Connection de hoje nós temos funk, banda de rock, temos atriz, temos sexo tântrico, tudo isso e muito mais, confira agora. Eu estava com um projeto que eu queria produzir uma panqueira que não tivesse cana de panqueira, fosse alguém que saísse do estereótipo, mulherão, alta, aquelas coisas assim. E foi muito legal, eu espetava um palet de libertação. O que é exatamente o que você faz na massagem de tântico? O que tem a ver com o sexo? O que tu faz? Ela tem por objetivo movimentar essa energia com a qual você acabou de falar, que é essa energia sexual, essa energia orgástica, né? Dado, dependendo da região e época, cada um dá assim como um. Vamos conversar um pouco com o público do Curitiba Connection para ouvir da boca deles o que eles acham do evento. O que você está achando do Curitiba Connection? Olha, o Curitiba Connection é o máximo. Essa ponte cultural entre Rio e Curitiba é uma coisa super bacana, né? Eu também sou carioca, igual o Paulo, então eu estou adorando a pauta do evento, maravilha. Ah, é maravilhosa, eu amo o programa dele. Na verdade, o programa dele é assim, é especial, é um programa que nos surpreende às vezes, né? Porque às vezes acontecem coisas inesperadas no programa, então não tem que reclamar. Olha, eu acho uma iniciativa super bacana, até porque a cena de Curitiba cultural, ela é pouco divulgada para a maioria das pessoas, pelo menos. Eu não conhecia, primeira vez que eu vim e eu gostei bastante. E eu acho que vale a pena incentivar esse tipo de iniciativa na nossa cidade, que é tão rica em cultura, mas que pouca gente conhece. E eu acho que vale ao público que me conhece! Já é O que é isso? Você incentiva o pessoal de casa? Claro, espero que vocês venham, vão adorar bastante. Olha gente, venham assistir o Curitiba Connection com o Paulo, todo mês aqui na Livraria Cultura, no Shopping Curitiba. Eu super indico, vim pela primeira vez, virei nas próximas vezes e eu acho que vale muito a pena. Então é isso aí galera, o recado está dado, continue acompanhando o cartaz para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo cultural de Curitiba.